Está procurando dar aquele up na sua sala de jantar? Então dá só uma olhada nesse conjunto de mesa de jantar que está simplesmente incrível! A mesa tem um tampo de 1,60m por 80m, com vidro temperado de 4mm, super resistente e fácil de limpar. Elas contam com canto-copo, que além de darem o charme ao modelo, proporcionam segurança para quem tem pequeninos em casa. A base é feita em madeira maciça, garantindo durabilidade e um design elegante que combina com qualquer decoração. E essas cadeiras? Gente, o conforto é garantido! O encosto e o assento são feitos com espuma D28, super macias e confortáveis. E o revestimento em tecido linho dá um toque de sofisticação que só vendo de perto para entender. Além disso, a estrutura em madeira maciça das cadeiras combina perfeitamente com a mesa, criando um conjunto harmonioso e robusto. Então, não perca tempo! Deixe sua sala de jantar ainda mais bonita e acolhedora com esse conjunto incrível. Garanta o seu agora mesmo e transforme suas refeições em momentos ainda mais especiais. Entre em contato conosco e aproveite nossa super oferta. Até mais e boas compras!